Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é o Gare? Vem direto! Lustílio! Tome cuidado. Esse aí não brinca. Vem direto! Você, senhor, tem potencial, você é incrível. Vamos esquentar um pouco as coisas. Para o próximo ano, teremos dois campeões. Rômulo e Rémiro, os assassinos de cartão. E não vamos facilitar muito para você, não é, Chris? Rémiro e Rémiro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este é o seu pergaminho de inscrição. Não perca. Você transformou a morte numa forma de arte. Eu, porém, me expresso de outras formas. Aqui está parte de minha obra recente. Acabei de dar os últimos retoques. É um presente para meu pai, o imperador. É uma obra de arte incrível, modéstia à parte. Com uma... Surpresinha escondida. Um pequeno compartimento dentro da cabeça. Que fará ela chorar vinho branco. Para simbolizar seu grande amor pelo império. Mas pode ser usado para chorar qualquer coisa. Qualquer coisa? Que fará ela chorar vinho branco? Que fará ela chorar vinho branco. Que fará ela chorar vinho branco? Montanhas cinzentas ensombram o Senado. As ruas... As ruas de Roma ficarão vermelhas. Vermelhas de sangue. Eu ouvi em meus sonhos. Liberte-me se quiser conhecer seu futuro. Herói derrotado de Roma. Espírito de vingança. Damocles. 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 Será morto pelo grande general Mário. E esse general. Será morto por Damocles. Mas o imperador Nero. Só pode ser morto pela própria espada. Não pode matá-lo. Não pode matá-lo. Não pode matá-lo. Pac counted. Não pode sinkar. . . . . . . .